Meus amigos, Raiders e Chiefs fecharam a semana 5 da NFL com um jogaço, finalmente um jogo de prime time realmente excelente como foi esse. E Patrick Mahomes, 4 passes pra touchdown pro Travis Kelsey, os Raiders chegando perto de ganhar o jogo, mas errando, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, cara, primeiro, né? Duelo de divisão. Patrick Mahomes é o melhor quarterback da história da liga depois de 25 partidas dentro da própria divisão. Então, 22 vitórias e só 3 derrotas, e dessa vez, 23 vitórias e só 3 derrotas, ganhando pela quarta vez seguida do Las Vegas Raiders. E aí, teve algumas coisas importantes que a gente precisa falar nesse jogo, tá? Primeira delas, o sec duvidoso do Chris Jones no Derek Carr. Cara, na mesma semana que acontece aquele sec no Tom Brady, que é Ruffing the Passer, acontece uma falta e um sec, claro, maravilhoso, inclusive, do Chris Jones em cima do Derek Carr. E eu até pensando assim, eu tava indo pra RedeTV pra gente fazer o NFL Show, eu tava assim, cara, só falta dar Ruffing the Passer. E eu falei brincando, e os caras deram Ruffing the Passer. É, é absurdo, cara, absurdo. O Carl Sheffers, o árbitro, ele falou depois, ah não, é porque o Derek Carr tava numa posição de passe, então a gente protege o quarterback em posição de passe por causa de lesão, e ainda teve que o Chris Jones caiu com o corpo em cima dele. Meu amigo, o Chris Jones é pago pra fazer, o que o Chris Jones poderia ter feito diferente? É isso que eu fico pensando. E aí, pra mim, a arbitragem acaba tirando a graça um pouco do negócio, e isso é um problema, tá? Então, 17x0 pros Raiders, até os Chiefs fazerem a virada. E eu lembro claramente de falar, cara, 17x0 contra o Patrick Mahomes não é nada, não é nada. E a gente já viu tantas vezes isso acontecer, então como eu falei, Travis Kelsey, 4 touchdowns, recorde do time. Teve uma jogada na linha de gol que eu tinha certeza que ia pra ele, porque o Clyde Edwards-Hillier tava ali, mas, cara, o Travis Kelsey tava livre na endzone e recebeu o passe pra fazer o touchdown. Davante Adams teve uma recepção de mais de 40 jardas, depois teve uma de 58 pra touchdown, que colocou os Raiders de volta no jogo. Os Raiders fizeram 30x29 e podiam empatar com o extra point, faltando pouco mais de 4 minutos, todos escolheram ir pra conversão de 2 pontos, que viraria o jogo. Entendo a decisão, talvez eu não faria isso, mas eu seria um técnico mais conservador nesse sentido, com toda certeza, eu não seria um Brandon Staley, eu acho. Só no Madden, no Madden tudo bem. A questão é que o Josh Jacobs tava correndo muito bem com a bola nesse jogo, ele teve 133 jardas na partida. Nessa hora, quando mais precisou, não rolou. A defesa dos Chiefs conseguiu segurar o cara. E aí depois, os Chiefs conseguiram acabar com a partida pra ficar 30x29. Os Raiders até tiveram uma chance, teve um passe pro Davante Adams que foi incompleto, que se fosse completo, daria a eles a chance de field goal, não aconteceu. Foi um jogo por detalhes? Foi um jogo por detalhes. Mas no fim das contas, os Chiefs estão 4x1 e os Raiders estão 1x4. Cara, uma divisão que a gente falava de ser a mais competitiva da liga, 4x1 e 1x4 não é muito equilibrado pra uma mesma divisão. O que mais que eu esqueci de falar aqui? O Davante, eu falei sobre o passe incompleto e tudo mais, e aí depois ele saiu muito frustrado do jogo e empurrou um cara do som. Eu achei muito babaca. Eu achei muito babaca isso que ele fez. Eu entendo a raiva, eu entendo a frustração, mas eu achei muito babaca. Então ele tava indo embora, simplesmente empurrou o cara do som, o cara caiu e ele foi embora, cara. E aí depois ele tweetou falando, gente, isso não sou eu. Eu tava muito frustrado, eu tava muito bravo, muito pistola com o jogo, mas isso não sou eu, eu quero pedir desculpa, eu espero que o cara leia isso e tudo mais. Beleza, pediu desculpa, falou que tava errado, tranquilo. Ainda assim, foi uma atitude meio babaca dele. O Harrison Butker ainda não tá jogando, o kicker dos Chiefs tá lesionado, então Matthew Wright foi o kicker nessa partida e errou, mas também acertou. E só pra destacar como kickers são importantes, né? Eles decidem jogos, cara. E quando o seu kicker não tá lá, olha o que o Cairo Santos fez essa semana, olha o que o Justin Tucker fez essa semana, excelentes kickers da NFL. Então, agora os Raiders descansam na próxima semana, pegam os Texans na semana seguinte, e os Chiefs tem talvez o jogo mais difícil até agora, que é Chiefs e Bills. Dois times 4-1 em um jogo que pode ser um dos mais legais da temporada. Vamos ver, vamos acompanhar. Eu acho que vai ser muito bacana. Meus amigos, deixa o gostei, mas mais importante que deixar o gostei, ah, golinho, eu só vou fazer uma coisa, escolhe uma. Se inscreve, cara, se inscreve porque a gente tá em 94 mil inscritos, e em breve a gente pode chegar em 100 mil inscritos no maior canal de futebol americano do Brasil. E isso é uma honra pra mim, poder ser parte desse canal, mas isso é mérito de vocês por apoiarem sempre e ajudarem esse esporte a crescer, tá bom? Obrigado a todo mundo também que assistiu lá o nosso transmissão ao vivo de 49ers e Panthers na RedeTV. Domingo tem mais! Fica ligado. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço! Foi!